Fala galera, tudo beleza? Me chamo Adelio e foi uma noite de mais um vlog pra vocês. Estamos aqui tranquilo demais, né pessoal? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui no jeito. Acabamos de acordar aqui, estamos tranquilos demais, né? Não sei se vocês perceberam aqui, a iluminação está um pouco melhor e tal, né? Eu vou mostrar pra vocês a iluminação top aqui. Eu já tinha aqui, pessoal, mas, né? Rapaz, estamos no jeito, né? Piscina ali no jeito, só alegria. É isso aí, vamos ver se a gente vai entrar nessa piscina aqui, porque nem o vlog a gente tá entrando. Vamos ver se a gente consegue entrar, né pessoal? E é isso aí, meu povo. Céu azul, céu bonito. Bonito demais, né galera? Rapaz, tapete secando ali, bom demais, né? Olha aqui, pessoal, pra quem nunca viu o trigo, eu vou mostrar pra vocês, ó. O seguinte que é o trigo, nunca vi o trigo de perto e tal. Ó como que é, entendeu? Ó, vou focar bem aqui nos trigos, pegar um aqui, ó. Ó, bastante legal, né? Olha só que massa, vou mostrar pra vocês aqui a orquídea aqui, daqui da minha mãe, que abriu um tendão aqui, né? Aqui está, olha só que bonito, galera. Muito bonito mesmo, hein? Essa orquídea aqui é muito bonita. Só vou dar pra colocar aqui, né? Aí, rapaz, tem muito demais, hein? Show de bola, né galera? E as orquídeas não estão dando, pessoal, porque já passou da época, né? Tem uma ali, outra lá e tal, e essa daqui está dando. Mas também quando dá, dá tudo de uma vez, né? Porque pode chegar até duas, três vezes no ano a orquídea. Ah, aqui está saindo também, ó. Acabei de vir aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela está saindo aqui, tendão, né? Bastante tendão aqui. Muito bonito mesmo, essa orquídea aqui, ó. Essa orquídea é muito massa, né? Deixa eu ver se não está saindo mais. Então, pessoal, essa média aí, dá em média de duas, três vezes por ano, aí saem as cores, né? Das orquídeas. Pra quem não sabe, a orquídea é uma parasita, né? Eu vivo em terra, ela vive em galho, assim, ó, de árvore e tal. Então, desse jeito que a gente faz. Em média aí, é uma vez por ano, né? É mais comum, né? Duas, três vezes aí, você cuidando muito bem dela. E pode dar duas, até três pode chegar a dar as flores aí da orquídea, né? Não sei se pode chegar mais, né? Porque aqui dá em média de duas, três vezes ao ano, né? A gente cuidando tudo certinho dela e tal. Tipo assim, é um pouco mais difícil dar três vezes ao ano, mas em média de duas aqui em casa, né? E lembrando, não se esqueça de tomar água, viu? Tomar água aqui, tanto no calor quanto no frio, é muito bom. Bom demais, hein, pessoal? Isso aí, ô povo! Vamos tomar aquele café da manhã, ajeitá-lo aqui, né? Bom demais! Aí, pessoal, tô ficando uns bacon aqui. Vamos até pulou ali, né? Bom demais! Aí, coisa boa, hein? Fiz aquele mexidão com bacon, né? Bom demais, hein, pessoal? É isso aí, pessoal. Estamos aqui tranquilos demais, né? Tô dando entregador aqui pra pegar o celular. Estamos aqui tranquilos, show de bola, né? Piscina, algum jeito? Vamos comer aquele bolo de churro, né? Olha só que delícia. Já comi um pedaço aqui. E tá muito bom, galera. Rapaz! Estamos aqui só curtindo aqui essa piscina. Ô, moçada bonita! Estamos aqui tranquilos demais. Acabamos de chegar aqui da igreja, né? A gente ficou aí a tarde descansando. Eu editei alguns vídeos do meu canal secundário porque eu montei, pessoal. Lá eu tô fazendo um vídeo de gameplay. Então, corre lá. Vai estar aqui no link na descrição. Beleza? Corre lá. Vamos crescer meu canal secundário. Um canal de gameplay. Fechou? Então, passei o dia editando. Depois dei uma descansada aqui, né? Assisti uma série, pá. E beleza. Aí, depois, a gente se arrumou e foi lá pra igreja. Agora, retornamos aqui em casa. Tomei um banho aqui, né? Bom demais, né, pessoal? Calor demais que tá aqui no Campo Grande. A gente comprou uma água com gás, né? Então, vou cortar o limão, né? Fazer aquele copo completo aqui, né? Limão e gelo pra tomar uma água com gás. Olha só que massa. E aí, pessoal, que legal, hein? Estelar de Deus. A gente consegue cortar o limão aqui, né? Copo aqui, né? É, completo no jeito. Limão e gelo. Água com gás aqui. Limão demais, hein? E aí, coisa boa. E aí, de bola. Vamos comer o padrão aqui, né? Aí, frango com palmito. Muito bom. Ó, moçada. Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, né, pessoal? Estamos aqui tranquilos demais. Vamos continuar esse vlog muito top, muito da hora pra vocês, beleza? É isso aí, galera. Estamos aqui tranquilos demais, meu povo. Rapaz, isso é a qualidade pura. A gente foi pra igreja aqui e descansou a tarde toda, né? E sabe como que é, né, pessoal? É isso aí. E agora a gente tá fazendo fatias húngarias. A gente já foi lá pra igreja e voltou, né? E é isso aí. A gente descansou a tarde toda, passamos aí tranquilos demais. É, agora a gente vai comer aqui aquelas fatias húngarias, né? Vamos pra caramba. Aí tem um pedacinho de torta aqui, pessoal. Aí tem um pedacinho de torta que sobrou aqui, né, pessoal? Aí nem pra hora de me deixar aqui, velho. É uma coisa boa. E olha só, tem mais massa pra fazer, mais, né? E mais cobertura aqui, pessoal. Estamos aí tranquilos demais. A gente já come aqui as fatias húngarias. Tava uma delícia, hein, galera? Seu, pensa na comida boa. Que sobremesa top, hein, pessoal? Então, galera, muito obrigado a todos vocês, porque o canal já está comprando a marca de 12 mil inscritos. Falta quase. Daqui a uns dias a gente já está comprando essa marca. Deixa o seu like, compartilha pra galera e se inscreva aqui no canal e vamos juntos aí completar essa marca de 12 mil inscritos. Será que a gente consegue bater 100 likes nesse vídeo aqui? Coloca seu joinha aí, pessoal, e vamos ver aqui. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, galera. É isso aí, seu bonito, rapaz. Dia bonito, hein? Olha só como é que está aqui. Coisa boa, né? O povo... Tranquilidade. Show de bola, né? É isso aí, galera. Estamos aqui no outro dia, beleza? Estávamos aí um pouco cansados, então a gente foi dormir. E eu quero agradecer a todo mundo. E lembrando, se você não está seguindo o meu canal secundário lá, pessoal, que é André Pimonte Jogos, corre lá, galera. Só quero agradecer a todos vocês, porque o canal já está crescendo rapidão, rumo a 100 mil inscritos. Então, corre lá, galera. Corre lá. Está muito massa, muito doido. Se inscreva no canal, ativa o sininho, e compartilha pra galera geral, beleza? Só quero agradecer a todos vocês aí por estar ajudando aí, por estar se inscrevendo, por estar compartilhando. E só tenho a agradecer a todos vocês, porque a gente já está competendo essa marca de 12 mil inscritos. Então, corre lá. Vai estar aqui no link na descrição o meu canal secundário, beleza? Lá eu faço o gameplay. É muito jogo massa lá que estou trazendo, beleza? A gente começou agora há pouco tempo, e é isso aí. Olha só que coisa bonita. A piscina até aí no jeito, né? Um cubo. E, ó, céu nublado, céu bonito. Rapaz, tem pinta fresquinha aqui, hein? Só alegria, né? Chuvinha boa. Enquanto isso, estamos aí, ó. Na cortina. Tá, piscina? É isso aí, galera. Não esqueça de tomar aquele lábio aqui, viu? Bom demais, hein? Choveu aqui e ficou bem bonita as plantas aqui. Olha o que de lá que aconteceu com vocês. Até de atrás um pouquinho, né? Ficou muito top, galera. Muito top mesmo. Deixa eu ver aqui, né? Já molhou as plantas, né? Já aproveitou a embala aqui. Tá muito top mesmo, galera. Muito fácil. Olha só. Tá bem bonita as plantas aqui, galera. Então, se a gente tiver alguma dica legal aí, coloca aqui nos comentários, fechou? Vou responder todo mundo aqui. Colocar coraçãozinho. Deixar o joinha aí nos comentários, beleza? Então, galera, é só comentar aí alguma típica, algum adubo, alguma coisa, alguma foda aqui, alguma planta dessa, algum nome de alguma planta, alguma coisa que vocês sabem aí de interessante, de legal, galera. Coloca nos comentários que eu vou responder todo mundo, fechou? Essas plantas a mais aqui. Tá até meio molhado aqui, ó. Porque choveu, né? Quero umas folhas. E aí depois a gente vai dar uma limpada aqui. Bora, deixa eu ver, né? É isso aí. Aí tem algumas plantas, a fruta de deserto aqui. Bastante bonita. Então, galera, essas daqui são as plantas que tem, ó. Se tiver, eu faço um vlog aqui, mostrando as plantas da minha mãe, né? As orquídeas que ela tem, as plantas que ela tem. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, galera, coloca nos comentários também. E se alguém tiver alguma ideia, coloca nos comentários, que a gente vai mostrar. A gente pode até fazer um vídeo com a ideia daqui dos inscritos, beleza? Aqui são as plantas que a gente tem. Bastante bonita, né, galera? Ó, que legal, pessoal. A gente tá plantando amora em vaso. E tá dando super certo. Minha mãe falou que já tá dando fruta, né? Só não... Falou que já teve amora aqui, né? Aí tem um pé de hortelã. Aí tem... Beijo, né? O angelicão. Já mostrei alguns vídeos pra vocês aqui. E só essa parte aqui. Aí tem... Bodo, né? Cebola aqui, se não me engano, é aquele bodo do Chile, que a folhinha pequena. Aí tem manjericão que a gente pegou e podou, né? E já tá... Tá recrutando ali. Aí a gente procurou e pronto esse vídeo. Aí tem mais plantas aqui, galera. Tem bastante plantas, legal. Tem uns pés de cebolinha ali, né? Vamos demais, né? É isso aí, galera! Bom, se você não segue o meu Instagram, o Instagram vai estar aqui, passou numa tela, também vai estar aqui na descrição, beleza? Muito obrigado a todos vocês. Um a 12 mil inscritos. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça daquele joinha e se inscrever no canal. Valeu!